Você pode se apresentar... Deixa eu falar já pra ele. Meu nome é Vitor e meu namorado é Karina. Fala aqui. Meu é Vitor Vitor. Fala especial aqui pra Vitor e Karina. Geni e Pabu. Vamos olhar. Estava aqui lembrando dela e mandou fazer um quadro pra ela. E depois que eu mostro o vídeo pra ela. O que é verdade? Mati, mati, mati! Keni sou da vitor data阿 stuff. O que é isso? 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 O que é isso?